Neste primeiro dia de 2019, o euro faz 20 anos como moeda oficial da União Europeia. 1 de janeiro de 1999, o dia em que foi fixada a taxa de câmbio. Em termos de política monetária, as moedas nacionais, como o escudo em Portugal, deixaram de ter uma existência independente. Três anos se seguiram de adaptação e só em 2002 é que as notas e as moedas euro começaram a circular de mão em mão. 20 anos depois, o Banco Central decidiu acabar com a nota mais valiosa, a de 500 euros. A medida começa já no primeiro dia de 2019, com exceção da Alemanha e da Áustria, que tem até abril para deixar de usar as notas roxas. Mas até que ponto é que ainda se usa dinheiro numa Europa em que o cartão de débito faz parte da carteira? Os últimos dados do Banco Central Europeu indicam que os franceses andam, em média, com 32 euros na carteira, um pouco mais do que os portugueses, 29 euros, e muito menos do que os italianos, que andam com quase 70 euros no bolso, em média. Mas o campeão em dinheiro na Europa são os alemães, com uma média de 103 euros. Da mesma maneira, os países que andam com mais dinheiro na carteira são também aqueles que mais pagamentos fazem com dinheiro físico. Alemanha, Itália, França, os três acima dos 60%. Quanto à Suécia, dá uso à tecnologia e é o país que menos dinheiro físico usa para pagamentos. Aliás, é o único país da Europa que quer extinguir, até 2030, o uso de dinheiro físico.